O que há com ele? Ele continua lendo a Bíblia? Certa vez ele me chamou. Venha querida, vamos assistir. É maravilhoso. Venho de uma família de católicos devotos. Eu ia só aos domingos quando eles me levavam com eles. Mas eu não gostava muito de participar nas coisas da igreja. Quando eu estava na faculdade, um ano antes de me formar, eu vinha a ter perguntas dentro de mim. O que acontecerá comigo depois que eu terminar meus estudos? Por fim, me formei na faculdade de odontologia e tirei a minha licença profissional. Trabalhei no exterior e fui lá que conheci quem se tornaria meu marido. Voltamos para as Filipinas e nos casamos. Depois de algum tempo, encontrei meu marido lendo a Bíblia. O que há com ele? Ele continua lendo a Bíblia? Certa vez ele me chamou. Vem, querida. Vamos assistir. É maravilhoso. Quando a música de abertura do caminho antigo estava tocando, era como se eu estivesse sendo chamada. Achei o show interessante. A palavra de Deus chamou minha atenção. Continuei ouvindo e até anotei o que o irmão Eli disse. Em 5 de novembro de 2004, fui batizada. Com a misericórdia de Deus, ao continuar comparecendo, minhas perguntas na vida foram respondidas. Meus irmãos e parentes se perguntavam por que eu sempre usava saias e por que eu não cortava o cabelo. O que está vestindo, Andy? Parece uma bruxa velha. Seu marido pode querer trocar você. Sim, você está esquisita. Mas eu não fui mais afetada por tudo o que elas diziam, porque eu conheci o que é certo. Um dia, quando fui participar das reuniões, minha sogra me perseguia, dizendo que muitas vezes eu chegava tarde em casa. Então, na noite seguinte, quando eu deveria comparecer, pensamos em apenas escalar o muro. Os irmãos do outro lado ajudaram meus filhos a descer. E também pulei o muro para que meus sogros não me vissem. Em 2019, quando acordei uma manhã, fiquei pensando por que não conseguia levantar minha mão direita. Naquela época, não havia médico na clínica. Então, procuramos hospitais e, à meia-noite, fui internada no hospital por cerca de uma semana. Fiquei internada no hospital, minha tomografia mostrou que tive um AVC. Achei que seria meu último dia quando tive um derrame. Eu não conseguia dormir porque temia não ver mais meus filhos. Então, fiz um pedido a Deus que, por favor, continuasse me dando vida, porque eu ainda queria ver meus filhos crescendo. Com a misericórdia de Deus, não fui abandonada. Ele prolongou minha vida, mesmo que agora tenha vida e força com a misericórdia de Deus. Depois de uma semana, finalmente voltei para casa. Como eu ia comparecer? Durante a doutrinação, Graças a Deus você está aqui. Irmã, se você quiser se juntar ao canto, Por favor, por favor, venha. Eu me juntei a eles. O tempo todo, segurando minha mão, continuei cantando. Aos poucos, até minha fala melhorou por estar no coral. Com a misericórdia de Deus, continuei cumprindo o meu dever. O que posso dizer aos irmãos, Apenas continuei cumprindo seus deveres. Com a ajuda e misericórdia de Deus, Ele não nos abandonará. Apenas se apegue às doutrinas. Atualmente, posso continuar com minhas funções, como membro do coral, e como tesoureira local. E posso participar das atividades como dentista. Agora, toda a minha família e entes queridos são membros da Igreja de Deus Internacional. Agradeço a Deus por estarem comigo no serviço. Eu sou a irmã Pierre Angeli Manallan e esta é a história da minha fé. Oh, guarde a fé Grande Deus é Guarde a fé A fé A fé De Jesus A fé A fé A fé A fé A fé A fé A CIDADE NO BRASIL